Você sabe quanto o São Paulo vai deixar de gastar com as remunerações do Pablo e do Vitor Bueno graças ao acordo que fez para rescindir os contratos dos dois? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Só que antes, você vai se inscrever no canal se você não é inscrito, vai deixar o seu like e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos e também fortalecer o canal. Eu sou Ricardo Peroni, jornalista esportivo e colunista do UOL e esse é o meu canal no YouTube. Eu tive acesso a um documento que mostra quanto o São Paulo esperava gastar com o Pablo e com o Vitor Bueno só em 2022. A projeção era de um gasto de R$ 11.362.548,00. Isso com os dois jogadores e incluindo salário, direito de imagem, férias proporcionais, 13º e outros encargos. Esse documento mostra que a previsão de gasto com o Vitor Bueno em 2022 era de R$ 4.591.092,00. Com o Pablo a conta era um pouco mais salgada. Eram R$ 6.771.456,00. Depois de ter acesso a esse documento, eu tentei ter acesso a um documento que mostrasse qual seria o gasto com os dois em 2023. Já que os dois contratos terminavam em dezembro de 2023. Só que eu não consegui esse documento. Mas eu consegui uma informação que é a seguinte. O valor que o São Paulo ia gastar com os dois em 2023 não era muito diferente do valor projetado em 2022. Aí eu fiz o seguinte. Eu peguei o valor que estava projetado para 2022 e multipliquei por dois. Aí eu cheguei ao valor de R$ 22.700.000,00 aproximadamente, de gastos com os dois jogadores nos dois anos de contrato que faltavam. Só que tem um detalhe aí. Como os dois acordos aconteceram já em janeiro de 2022, em tese o São Paulo tem um dinheiro para pagar referente a janeiro. Então, esse valor de R$ 22.700.000,00, ele acaba sendo um pouquinho menor. Bom, com esse número na mão, eu falei. É hora de ligar para alguém do São Paulo para checar esse valor. E eu falei com um importante dirigente do São Paulo e ele me falou o seguinte. Olha, o valor aproximado que eu tenho é de uma economia de quase R$ 25.000.000,00 com as duas rescisões. Ou seja, o cálculo que ele fez fica perto dos R$ 22.700.000,00, aproximadamente, que eu cheguei graças àquele documento. Na hora que esse dirigente me falou quase R$ 25.000.000,00, eu lembrei dos cerca de R$ 26.000.000,00 que o São Paulo pagou pelo Pablo. Com esse acordo, o Pablo ficou livre, acertou a sua volta para o Atlético Paranaense, que é o time que tinha vendido o Pablo para o São Paulo. E o São Paulo ficou com 30% dos direitos econômicos do Pablo. Só que essa porcentagem só tem validade até dezembro de 2023. Procura aqui no canal, que eu fiz um vídeo sobre isso. Se o Pablo for vendido depois de 31 de dezembro de 2023, o São Paulo não tem direito a nada. Mesmo assim, a diretoria do São Paulo avalia que o acordo com o Pablo foi bom, assim como o acordo com o Vitor Bueno. Isso por conta do dinheiro que o clube vai deixar de gastar para pagar os dois jogadores. E vale lembrar também que o São Paulo, nesse acordo, parcelou uma dívida de cerca de R$ 2.000.000,00 com o Vitor Bueno e uma dívida de cerca de R$ 2.500.000,00 com o Pablo. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, dá aquela fortalecida no canal e a gente se vê por aqui. Abraço! Abraço! E aí